Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal House of Gamers! Estamos aqui para mais um vídeo e último da série de Plans vs Zombies Catálogo. Neste vídeo iremos apresentar a parte 2 de os zumbis, por todas as outras plantas já foram apresentadas. Então vamos começar! O primeiro zumbi de hoje é a equipe de Bob's Led Zumbi. Eles têm uma defesa baixa, cada um, a própria máquina tem uma defesa baixa também, e eles têm um especial, eles só aparecem no gelo. Como não tem um ambiente de gelo, é isso mesmo que você estava pensando, eles aparecem especificamente no raspo de gelo gerado por este tipo. Então aparecem 4 zumbis que andam no trenó, que é o Bob's Led na verdade, e eles são zumbis normais, só que vem 4 por vez. Para você evitar eles tem que derreter o gelo, no vídeo de estratégias vai ter como fazer isso. O próximo zumbi é o zumbi que monta no golfinho. Ele tem uma defesa média, tem velocidade rápida, mas ele fica lento depois que ele pula. Então é como se fosse o zumbi atleta, ele vem pulando, ele vem com o golfinho. Então ele é como se fosse o zumbi atleta. Ele vem nadando com o golfinho, aí quando ele encontra um obstáculo ele pula e fica na velocidade normal. Então ele planta a primeira planta que apareceu na frente dele. Ele só aparece na piscina, obviamente né. Zumbi da caixa surpresa, tem uma defesa média, uma velocidade rápida. Tem o especial de que, bem, a caixa surpresa explode. E ele fica tipo, ele faz um somzinho, olha pra caixa, ela explode, aí ele morre junto e explode as panças que estão em volta dele. E é bem perigoso por essa questão. Só que ele tem uma fraqueza, o irmão gomelo, pra variar né, quase todo zumbi perde pra ele. O irmão gomelo suga a caixa e ele vira um zumbi normal, não pode fazer mais nada. Zumbi balão, tem uma defesa baixa, só que ele voa né, então quase nenhuma planta consegue atingir ele. Ele tem duas fraquezas, o cacto, que como já foi dito no vídeo das plantas, consegue ficar em pé. A gente gira o balão e fazer com que ele fique andando como um zumbi normal. E a turbinada consegue superar ele pra longe, fazendo com que ele morra. Temos o zumbi minerador, que ele é o único zumbi do jogo que faz o que eu vou falar agora. Ele tem uma defesa média, com velocidade rápida, enquanto ele cava. Esse é o tecial dele. Na hora que ele entra na arena, ele faz um túnel por baixo, vai cavando rapidamente. Aparece atrás da última planta da fileira, dá uma cambalhota lá e começa a andar de costas. Então todos os zumbis vão no sentido dos aparadores de grama e ele vai no sentido da primeira planta pra frente. Então ele vai comendo as plantas de trás pra frente. Nessa hora ele fica com velocidade lenta. Ele tem uma fraqueza. As plantas que atiram pra trás, no caso a bilis para a ervilha. E o imangumelo, pra variar, né? O imangumelo suga a picareta dele e ele vai ter que andar no sentido dos aparadores de grama. Temos o pogo zumbi, que é o zumbi pula-pula. Tem uma defesa média. Só que ele tem um especial. Ele pula por cima de todas as plantas que apareceram na frente dele. Ele nunca vai com uma planta. Fazendo com que ele seja zumbi muito perigoso, porque ele não para. Ele vai indo pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Ele não consegue pular sobre a planta nó gigante, né? Porque ela é muito alta pra ele. A fraqueza dele é o imangumelo, que consegue sugar o pula-pula dele. Fazendo com que ele vire um zumbi normal. Temos aqui o Yeti Zombie, né? Que é o zumbi Yeti. Nós não encontramos ele ainda, mas nos outros seitos eu já sei como é que funciona. Ele é um zumbi com aparência de Yeti mesmo. Que ele aparece aleatoriamente no jogo. Através de um portal. E ele sai andando. E ele é meio rápido. Você tem que conseguir matar ele antes dele chegar no final. Ele pode desaparecer também no meio do caminho. Assim que você mata ele, você compra uma missão especial do jogo, né? Porque ele é muito raro. E você desbloqueia ele aqui no catálogo. O zumbi é o zumbi Bang. Que ele é lá no telhado. Ele faz um som tipo como se fosse de cowboy. E ele pula em cima de uma planta. Pega ela e leva embora. Ele meio que tá com uma marca lá no telhado. Que é meio que um desenho de um círculo vermelho. Ele pega aquela planta. Acabou, leva embora. A fraqueza dele é a planta guarda-chuva, né? Que ela consegue... Na hora que ele bate na planta, ela joga ele pra longe. Aí já era ele. Ele pode ser atingido por várias plantas. Consegue atirar pra trás ou pra frente. E ele também pode colocar um zumbi no telhado. Então do nada ele vai lá e joga um zumbi no telhado. Temos agora um zumbi da escada. Ele tem uma defesa média. A escada dele também tem uma defesa média. Ele é rápido. Mas assim que ele coloca a escada, ele fica lento. Como é que funciona a escada dele? A primeira planta que ele encontrar, não importa a altura dela. Sim, infelizmente a nó gigante não consegue cometer esse zumbi. Ele coloca essa escada na planta. E qualquer zumbi não vai mais conseguir comê-la. Mas eles vão passar por cima dela. Então não importa se a planta você colocou. Ele vai conseguir passar por cima dessa planta. Ele tem duas fraquezas. O gasogumelo, que consegue atirar através da escada e atingi-lo. E o irmão gumelo, que consegue sugar a escada. Oh, interessante. Mesmo que a escada já esteja colocada, ele consegue sugar. Livrando a planta de ser escalada. É mesmo, é? Temos o zumbi catapulta, né? Que ele tem uma defesa média. E tem um especial de que ele arremessa a bola de basquete nas suas plantas. Ele fica lá no comecinho da arena. Ele não fica andando por muito tempo. Ele taca a bola de basquete e vai tirando dano das plantas à distância. Além disso, a planta guarda-chuva consegue defender as bolas de basquete. Fazendo com que toda vez que ele taga uma bola, ela seja jogada pra longe. Estamos aqui perante um dos zumbis mais temidos de todos os jogos de plantas versus homens. Gargantuar tem uma defesa extremamente alta. Ele usa um poste pra poder bater nas plantas. Ele é muito forte. Ele não come nenhuma planta devido a sua altura. Ele esmaga elas. Ele está andando devagarinho, esmaga a planta e continua andando. Ele também consegue destruir a erva espinho. Ele bate nela e ela morreu. E morreu. Porém, ele precisa bater muitas vezes na pera espinho para que ela seja quebrada. Ele não anda enquanto não terminar de quebrar ela. Quando ele está metade da vida, mais ou menos, quando ele está quase morrendo. Ele taca o zumbinho, né? Que se fica na costa dele. Lá pra frente. Ele cai e começa a comer essas plantas. O zumbinho, né? Que é chamado de imp. Tem uma defesa baixa. Ele é bem pequenininho. E aí ele sai por aí comendo as plantas e a partir de onde ele apareceu. Ele é muito fácil de derrotar. Só que ele é perigoso quando você não tem defesa lá na frente. E por último, mas não menos importante. O vilão principal de Plants vs. Zombies 1. Doutor de nós. Ele tem uma defesa extrema. Não tem nada que tem uma defesa maior do que a dele. Dentro desse robôzão, né? Ele é o vilão principal do jogo, né? Ele aparece na última fase do modo aventura. Ele fica atacando bolas de fogo que saem queimando as plantas. Bolas de gelo que saem congelando as plantas. Ele coloca zumbis no jogo. Ele taca caminhão pra poder destruir tudo. De forma geral, ele destrói todo o jogo lá. Porque é a última fase. E ela é muito difícil de ser derrotada. Assim você vence dele. Você vence o jogo. Você desbloqueia ele no catálogo. Bem, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilhe. E vamos que vamos! Tchau! Tchau!